E aí, pessoas que estão tentando aprender chinês, tudo bem com vocês? Eu tô tentando, mas é difícil, cara, é outro troço difícil. E vamos aí, né, pra mais um yeti da Cici, do Pulam Muralha, inclusive ela dá aula de chinês, procura lá o canal dela, que ela tem curso de chinês, e vão se divertindo. Todo dia, quando a gente vai sair, minha mãe fala, ai, a gente vai pegar montanha russa. Montanha russa. O que que é isso? Na verdade, são as subidas e descendas absurdas de São Paulo. Oi, gente, tudo bem? Sou a Cici, sou chinesa de chinês, mas também sou professora de chinês, e você pode começar a aprender chinês comigo, vendo esse e-book. Como você pode perceber, né, que eu já falo bem português, bem português, porque já moro aqui 12 anos, mas meus pais, que estavam agora, pouco, no Brasil, eles já foram embora, inclusive tem um vídeo aqui despedindo deles, mas eles ficaram oito meses aqui no Brasil, e eu percebi que existe um grande choque cultural no dia-a-dia deles vivendo no Brasil, que provavelmente eu já senti no início, só que passando o tempo, eu meio que esqueci. Para quem mora em São Paulo, sabe, né, em alguns pairros de São Paulo, nossa, é como se fosse 45 graus, e eu acho que tem 45 graus mesmo. Mas minha mãe exagera, minha mãe falou que 90 graus, claro que não 90 graus, né, 90 graus você não sobe. Não sobra. Mas o que ela quer dizer, tipo, é essa inquinação, inquinação muito radical. Inquinação em chinês é hô, que é assim, subir, descer, isso é hô. Porque na China existe lugar, sim, existe uma cidade, por exemplo, chamada Chongqing, é uma cidade grande, ele é conhecido como cidade de montanha, porque lá tem muitas montanhas e realmente tem muito disso. Só que a maioria das outras cidades da China fica num lugar mais plano, né, minha cidade também fica num lugar mais plano. Tem morro, né, mesmo no Planalto tem morro. Mas os morros, geralmente, o pessoal vai tirar, o governo vai tirar, vai deixar bem retinho para construir os prédios, as casas. Chongqing, Hong Kong também tem bastante montanha, e lá pros lados, perto do Tibete, perto do Planalto tibetano, em Yunnan, provavelmente Gansu, tem cidade assim, né, mas de modo geral a China é mais um Planalto, oh, meu Deus, acertei a minha lâmpada. A China é mais plana. Casas, então, é muito difícil você ver muitos morros, muito subida e tecida lá na China. É tudo muito reto. Minha mãe sempre fala que, ah, você consegue dirigir em São Paulo, então você pode dirigir em qualquer lugar do mundo. Claro, o mundo pra ela é só China, né? Então se você dirige, você consegue dirigir na China. Se você dirige na China, você consegue dirigir em qualquer lugar do mundo, porque os caras aqui são muito doidos dirigindo. Calçada. Ainda falando da rua. Ah, é calçada, né? A China a gente tem muito costume de andar depois da janta. Tá uma caminhada, tá uma digestão, então meus pais têm muito costume, e lá tem muitas calçadas grandes. São largas? Tipo, sabe, calçada paulista. Se vocês virem meus vídeos caminhando aqui em Jamin, vocês vão ver que as calçadas são bem largas. Então, você sai de casa, já vai cair uma calçada, e você pode andar e fazer várias atividades. Mas aqui, fora das avenidas, calçadas da rua geralmente são super pequenas, nem consegue passar uma pessoa às vezes. E ainda tem um muito tegal. Minha mãe falou que o tênis dela está gastando muito o solo, porque aqui as ruas são descassas. É, já segue aí a sugestão da Cici e deixa um comentário aí o que vocês estão achando. Em Hong Kong, as calçadas são assim também. Tem literalmente uns 20, 30 centímetros, dependendo da região de Hong Kong, é ridículo, praticamente não tem calçada. Inclusive, tem áreas de Hong Kong que é proibido andar de bicicleta, porque não tem espaço. Pra não causar acidente, não pode andar de bicicleta. Tênis. O que você acha? Bom, se você quiser falar uma coisa muito ruim em chinês, você pode falar LAN. Porque LAN quer dizer estragado. Então, calçada de São Paulo é muito LAN. LAN. É uma coisa, acho que é costume de algumas pessoas. Não sei se todo mundo, né? Mas na minha casa, por exemplo, a gente gosta de luz mais baixinha, tipo o apaju. Então, temos bastante apaju e a gente gosta de ligar apaju só à noite. Então, uma noite, meu pai chegou em casa e ele falou, nossa, que escolo. Estamos fazendo esconde-esconde. Aí, isso cortou muito. Meu pai é muito brincadeirão, né? Brincadeirão. E aí, eu pensei, nossa, realmente, né? Lá na China, quando tecola a casa, tradicionalmente, tipo, muitas pessoas vão colocar luz muito duro, assim, branco. E, tipo, uma sala grande, talvez tenha dois luzes duras e acabou, né? Não tem essa variação de luz que muitas pessoas, e eu acredito, né? Pelo menos que eu conheço, né? Gosta de colocar luz um pouco diferente para variar o ambiente. Mas, na China, as pessoas não têm muito disso. Pelo menos para a geração mais velha. Então, eles acham luz muito baixo. E eles sabem... Aqui em casa, tem luz amarela e luz branca. Tem a luz aqui no meio da sala, que eu consigo mudar as duas cores, né? Para luz branca ou amarela. E tem nos cantos aqui, que é normalmente as que eu acendo. Não tem abajur, mas é como ela falou, né? Eu só deixo aqui essas duas do lado acesas, porque senão é muita luz. E aí fica, não bem meia luz, mas não fica aquela coisa pesada, né? E saindo a pergunta. Aqui no Brasil, todo mundo gosta de mais escuro, luz mais baixo? O luz em chinês é tão... Na verdade, eu não sei. Na sua casa, você prefere luz mais branca ou luz mais baixa? Aquele carro que joga água no chão. Ah, é, é. Na China, é muito, muito, mas muito comum. Todo dia. Porque sempre tem poeiras, né? No chão, então... Todo dia. Ela vai passar alguma vez, tipo, esse carrinho de jogar... Mas essa é a foto, ela pegou da Coreia do Sul. Ela foi falar da China e pegou a foto da Coreia do Sul. Mas tem todo dia. Os caras lavando as ruas aqui, perto de casa, as avenidas, né? As ruas pequenas nem tanto. Água no chão. Mas aqui, nossa, realmente é muito difícil. Eu nunca vi no Brasil. O que eu vejo mais é um caminhão que ele, tipo... Varre, né? Que faz assim e aí meio que um aspiradorzão. Que também tem aqui, mas esse caminhão que ela falou que lava é mais comum. Um caminhão para tirar o lixo do chão, mas água, água mesmo, é muito difícil eu ver. Será que tem na sua cidade? Nunca vi no Brasil. Próximo aí, sim, toalha grande. Como assim, toalha grande? Toalha não é grande? É, aqui para você, toalha, é como você fez aqui... Toalha de banho, né? Que é sequinho. Depois de tomar banho, você vai colocar e ainda pode fazer uma saia, assim. Mas lá na China, muitas pessoas que tomam banho, na verdade, usam toalhinha. Tipo toalha de rosto, sabe? Até menor. Você leva junto com você no banho e aí você usa ele como se fosse, sabe? Para limpar, assim, com toalha. E no final, você tira água com sua mão e limpa seu corpo. Então, isso talvez é muito estranho para muitos brasileiros, porque aqui gosta de uma toalha sequinha, né? Tipo, é gostoso. Depois de banho, uma toalha sequinha. Se for quentinho, melhor. Quentinho. Então, isso eu acho muito, muito o tom diferente. Talvez... Eu vi aqui, dessa pequenininha eu não vi ainda. Mas as toalhas de banho... A primeira vez que eu comprei toalha de banho aqui era, tipo, sei lá, um metro. Era toalha de banho, né? Quando eu comprei, eu achei, eu olhei toalha de banho e eu pensei, ah, beleza, quando eu abri é grande, né? Mas não, era um metro. Aí eu trouxe toalha, quando eu fiquei seis meses nos Estados Unidos, eu trouxe toalha lá, umas toalhas gigantes. Mas, é, as toalhas aqui são pequenas. Talvez quem gosta de acampar, né? Consegue achar. Consegue achar toalha grande. Principalmente, aqui em Fochã tem uma área que eles vendem, que só vende material para hotéis. Assim, todas essas coisas aqui, sabonete, shampoo, aqueles potinhos, né? De hotel, toalha, travesseiro. Então, dá para comprar esses materiais que eles vendem para os hotéis. Aí tem toalha grande, essas coisas. Mas, normalmente, não é grande, não. Ah, né? Já meu acostumou desse costume. Mas eu acho que a maioria das pessoas ainda prefere o canta yujing. Próximo tem a ver com jizhao. Também, toma banho. Aqui, né, a gente gosta de colocar um tapetinho fora do box, depois de tomar banho. Em cima, você seca com yijin, né? Toalha. Embaixo, o pé, você seca no tapete. Só que lá na China, as pessoas seca com toalhinha molhado. E o pé não seca. Ou, se secar, sabe como secar? Usa uma toalha. Existe uma toalha de pé, muito comum. Aí você sai do banheiro, meio que você usa um chinelinho do banheiro. Ah, é normal, né? Tipo hotel. E aí, você sai do banheiro, você meio que seca seu pé com toalha pra sair. Pra ir em outro ambiente e não precisar molhar. Então, o banheiro é muito molhado. Agora, tá começando, né? Um tipo de decolação do banheiro lá na China, que é tipo, separar alha seco e alha molhada, teoricamente. O que ela tá tentando explicar é que, como as residências mais antigas na China, eles usam aquele vaso sanitário que é um buraco no chão, né? É um vaso sanitário, mas é no chão. E não tem box, o chuveiro. É tudo aberto. Então, quando usam a banho, molha o banheiro inteiro. Não tem muita outra opção, né? E aí, as pessoas, inclusive, usam isso até pra limpar esse vaso sanitário que fica no chão. E no Brasil, não, né? A gente tem aquele vaso sanitário que a gente senta e, normalmente, tem um box ali que pode ser uma cortina de plástico, de vidro e etc. E aqui, as residências mais antigas não têm isso. Aqui em casa, o meu apartamento é assim, como é no Brasil, um vaso e um box de vidro. Mas tem muito apartamento, como eu falei, mais antigo que não, né? Que é, como ela falou, molha tudo. E aí, se quiser sair do banheiro pra outra parte da casa, tem que secar o pé, senão vai molhar tudo. Basicamente, é box e é o resto do banheiro, mas é uma coisa mais moderna. Isso, começa aí, né? Para a maioria dos chineses ter uma decoração mais antiga, ainda é, o banheiro é tudo mais molhado. Eu confesso que isso me incomoda bastante hoje. Eu prefiro muito mais separar a área de molhado e a área de seco dentro do banheiro. Eu acho que não consigo ver o banheiro tudo molhado e isso me incomoda muito. Isso me incomoda também. Alumínio Alumínio Aqui, eles descobriram, alumínio é ultra comum. Tudo é alumínio, especialmente as panelas. Tem muitas panelas de alumínio. Na sua casa, com certeza, tem uma panela de alumínio. Lá na China, alumínio é muito, muito difícil você ver. Antigamente, usava bastante, meus pais falaram, mas hoje, você quase nunca vai conseguir ver alumínio em casa. Então, a panela mais comum, ele é de ferro, tradicionalmente. Mas, hoje em dia, é muito de aço inox. Como que é? Aço inox. Inoxidável. E hoje, é muito comum, aço inoxidável. Então, panela de pressão, por exemplo, não é de alumínio, é de esse aço. Aqui, eu até pesquisei uma vez, eu queria comprar, mas é bem caro, né, esse tipo de panela. Eu acho que é um panela, talvez, mais moderno. Mas, tradicionalmente, aqui, é muito alumínio ainda. Você assistiu o vídeo até agora? Então, vamos revisar as palavras de hoje. Eu acho que aqui em casa só tem alumínio nas janelas, nos batentes aqui das janelas e da porta aqui da sala. Porque o resto, eu acho que não tem. Na cozinha, não tem alumínio. Eu acho que não tem mesmo. E as coisas que eu comprei também, não tenho nada de coisa de cozinha que seja de alumínio. É isso aí, né, gente? Não é quarta-feira sem gimo, mas como está devagar essa semana, né? Não tem nenhuma notícia maluca, tipo balão chinês, etc, né? A gente tem que fechar a semana aí com a coisinha mais ajeitada, né? A gente não se estressar tanto para o fim de semana.